O que é que ele me ocultou? Resurgência. Sobreviva para remobilizar colegas caídos. Parte para fazer isso mais rápido. Marca um ponto de rejeitagem para o seu enquadrão. Cara, agora eu não fui ver, mas achei de pó aqui atrás. Foda-se, pega para mim o pano lá. Cancela a mensagem. Cancela a mensagem. Cancela, cancela. Trinta caras lá, porra. Para com isso, cara. Filma logo que está vindo aqui, onde eu estou, padrão? Para o lado. Tem um Vant. O cara está chegando perto mesmo. Pô, estava de PKD, o filho da mãe. Vai lá, ó. Ih, tem cara vindo lá para frente também. Contrato foi hackeado. Asegura o próximo alvo. Olha, os caras terminam aí, Dave. Ele está ali embaixo ali, ó. Olha, está a munição. Tem munição aí para atacar? Tem ataque ali, não foi? Foi, foi, foi. Foi. Está a sniper. Agora sobe, vem. Sobe, vem. Vem com a armadilha. Tem que mobilizar o Vant-R. Caso a caminho. Provo incluido. vo. Peguei, Padova. Ahê, Padova de outro. Caralho, noite é ****. Hahahaha Hahahaha Soldado inimigo chegando Porra deu o tempo do cara voltar Ah, sinal do hack perdido Acha um novo contrato Inimigo sobre o ROTR Padova Do outro lado Ele ta embaixo Ele ta embaixo Vem não negão Foi finalizado Tem uma caixa de armamento chegando O amigo dele ta marcando aqui atrás Quer pegar Vambora Tinha embaixo d'água Caixa de suprimento quebra descida Equipa Ainda tem 25 inimigos na AO É lá na ponta Lá É lá na ponta Lá 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 Vai tirando ele que eu vou pelo outro lado Ele subiu Ele subiu Ele subiu Ta na frente Ta na frente Ele Meteu o pé Lá 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 Ei vagabundo Vamo trocar tiro debaixo da árvore Tu vai correr Filha da puta Vou atrás dele Ah é Vou passar por cima de tu Desgraçado Padova Padova Um tiro Boa Caralho Marquei os outros operadores desse esquadrão Vai pegar ele Eu tinha uma Eu tinha uma Por isso que eu usei Beleza Beleza De boa O meu áudio acho que ta com delay O meu áudio acho que ta com delay O meu áudio acho que ta com delay É o que? Ela é o que? É a... É a... É a Gaia Caramba É a Gaia É a Gaia É a Gaia Tem um vant Para dar Quer ir no loadout ou quer fazer? Eu quer fazer Tove Já da Já da Eu to com duas É... Fixa Vai sair uma aqui Dropa uma para mim então Eu to com a munição Entrega de armamento seguindo pra ir Caralho Essa ai Disputinha boa essa aqui Rapaz Vai pegar duas automáticas lá na da O esquadrão inteiro ta na zona segura O esquadrão inteiro ta na zona segura Ó Desenvrando aqui ó Eu tenho um airstrike aqui Banda ó Eu vou dropar com a munição aqui ó Tô com a munição da 2 Beleza. Ui, bugou. Não, só não. A gente ir pra frente, né? Claro. Peguei. Não, não, não. Tô com caixa de munição, hein? Oi, Luan. Oi. Tô jogando videogame. Tô jogando a última partida. Exatamente. Ó a caixa de munidade, ó. Tá do mergulhão pra cá? Ah, então, então, então. Lógico. Ah, então, aqui em casa você fala. Você não vai me atrapalhar aqui. Eu tô jogando a última. Tá pro baixo ou pro cima? Fala. Tchau. Pardalba, vamos pegar a casa da vovó, Pardalba. 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 Ataque aéreo inimigo perto de vocês. Tem gente vindo aqui. Tem gente vindo aqui. Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ok. Pardalba. Porra, tem um ataque lá, Pardalba. 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 Tô com uma já. Tô com dois rivais numa máscara. Munição. Pardalba. 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 Eu espero se não vai ficar fumado. Oh! Pardalba. Eu acho que esse cara tá em cima. Inimigo chegando na AO. Ô Noah, nada não Ô minha mina aí Tem que julgar minha mina ali, tá em cima Nada não, eu pensei que você tinha Bateu a perna A filha da mãe tá em cima Vou tocar sem tex aqui, só olha essa janela aí Nas suas costas, que aqui ó, o Pilar tá me escondendo Caralho, vai tomar no cu O esquadrão entrou na zona segura O cara pô Ô, tem uma mina aí Tá aqui nessa janela aqui Passou aqui na minha janela Nessa janela, tá do nosso lado aqui ó Ele destruiu minha mina que tava ali não né Tô com um ataque aqui ainda, peraí Ó, uma mina minha tá aqui E a outra tá aqui ainda Então se ele passar nessas duas janelas, ele toma Vou marcar a compra Tô com um ataque aqui ainda Pô, fechou pra nós Tô soltando munição, ó Tô soltando munição, ó Porque tá abastecendo Não dá pra me ver não Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura Vou fechar que eu vou jogar um ataque aqui Tá de máscara também né, padrão Agora só falta um 10 Bora vencer essa 4 times, 10 caras 6 times, 4 Vamos os caras aí ó 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 2 2 3 1 Agora é uma boa hora, né, Fadova? Não faz sentido a conta. Já foi tudo. Pô, pegou bom pra caralho. Pegou ninguém, mano. Ninguém, velho. É lá no cu. Ninguém. Olha que esse cara já tá lá no cu. Derrubou o doido. Ah, comigo, comigo. Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Vai pra frente aí. Pegou uma fita. Hum, I'm good. Inimigo chegando na HAO. Termina a sua missão. Acaba com ele. Tem fumaça pra jogar na compra. 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 Derrubou um, derrubou um. Ai, ai, ai. Derrubei no ataque. Derrubei no ataque. Acabou, caralho. Acabou não. Cadê o cara? Ai, tá aqui, tá aqui embaixo. Tá aqui, tá aqui. Ai, ele aqui, ele aqui, ó. Ai, ali, 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 ó. Agora é. Desconde, Candoff. Ele vai na compra. Vai na compra. Comprei você. Que que houve? Caio pra quem? Pra o Gai. Morreu. Ganhamos, porra. Ganhamos, porra. Ganhamos, Davi. De novo, porra. Filha da puta. Chamou você, porra. Falei, se eu caísse, eu ia chamar você. Caralho. Ah, o outro cara morreu por gás, então? Foi morrer por gás. Acho que ele ia tentar comprar, acho que morreu. Porque ele já nasceu no gás, né? Ai, que loucuro. Ele atirou no meu. Eu falei, vou soltar você, né, mano? Mais ameaças a caminho. Foca na extração. Que isso? Saideira boa. Onde é que tava? Ô, vai pegar meu casaco que eu vou botar lá na... Uma saideira foi boa. Maquinista, cara. Não tem nenhuma máquina. É que coda? Tá, toma tomar uma maquininha, ó. Tô. Tô.